Simária vive uma reviravolta sem precedentes em sua vida. Após a polêmica entrevista concedida ao titular desta coluna publicada na última quarta-feira brigas públicas com sua irmã e dupla Simone, e o afastamento dos palcos por razões médicas, Fabiola Reipert, apresentadora do Hora da Venenosa da Record TV. Revelou um dos motivos que tem tirado a paz da cantora. Segundo a apresentadora, o ex-marido Vicente Skrig e pais dos filhos da cantora, entrou com um pedido na justiça pedindo a divisão de bens. O processo que está em segredo de justiça pede a partilha de bens que vão desde milhões de reais e imóveis de alto custo no Brasil e na Espanha. Vicente Skrig, segundo Reipert, apresentou documentos buscando convencer a justiça que teria direito à divisão de bens. Durante a entrevista publicada pela coluna Léo Dias no canal de YouTube do portal Metrópolis, na última quarta-feira, Simária falou sobre a separação com o ex-marido pela primeira vez, dentre diversos assuntos. A cantora revelou que se separou de Vicente durante a gravidez de seu filho mais novo, Pavel eu já tinha me separado antes, vou contar isso apenas para você. Foi quando eu estava grávida do meu filho Pavel e estava com a tuberculose. E o porquê eu me separei dele? Porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Olha, costumo dar duas chances, mas se nesta segunda não resolver na hora que eu mais precisei, cara era um cabra sem futuro, revelou a cantora sertaneja. Com exclusividade, a coluna Léo Dias além disso, na separação definitiva. Em meados de 2021, Simária revelou que vivia uma relação sem amor. Já tinha morrido o amor, tudo o que eu sentia. Eu voltei da Espanha decidida a não querê-la mais. Aí ele me chamou para jantar no dia dos namorados. Sabe quando você senta numa mesa e não reconhece a pessoa que senta na sua frente? Eu vim do centro de São Paulo durante os 40 minutos do restaurante mais caro, que vocês possam imaginar que ele me levou, e quando eu cheguei na minha casa, ele parou o carro e falou, você tá diferente. Aí eu disse que pois é, né? Ele falou que qualquer coisa que ele falasse não iria servir mais, eu falei, com certeza. A única certeza que eu tenho na minha vida, é que eu não quero mais você. É pessoal, ela foi bem decidida em terminar o casamento. Comenta aqui o que vocês acharam e se inscreva para mais vídeos.